Uma dor compartilhada entre os parentes da vítima que estavam desolados. Assustados com o crime, ninguém quis gravar entrevista. O latrocínio, roubo seguido de morte, aconteceu no Jardim Ana Lúcia, em Goiânia. A idosa identificada como Jeanette Alexandre Marão, de 87 anos, foi assassinada brutalmente dentro de casa. Nem o sistema de segurança com câmeras e cerca elétrica impediram a ação criminosa. A perícia trabalha neste momento dentro da casa, tentando encontrar pistas que ajudem a esclarecer o crime. Segundo a polícia, uma vizinha viu o portão aberto e ligou para a filha da vítima. Foi ela quem encontrou a idosa ensanguentada, com as mãos amarradas e com o pano enrolado no pescoço e cobrindo a boca. Duas TVs, um carro que estava na garagem, o celular da vítima e um teclado musical foram levados por quem cometeu o assassinato. A vítima morava com a filha e era bastante discreta. A idosa começou uma reforma há cerca de 15 dias, o que pode ter facilitado a entrada do assassino. A polícia civil já iniciou as investigações e só deve comentar o crime depois de ouvir algumas testemunhas.